Você está trabalhando em casa, mas não tem um espaço físico delimitado para ter um escritório especificamente para você trabalhar? Pois é, a dica de hoje da Castela Móveis Decorações é especialmente para você, que não tem um espaço delimitado para você fazer um home office, mas que ao mesmo tempo tem que ter um lugar adequado para você fazer o seu trabalho do dia a dia. Muitas vezes a gente coloca as coisas de trabalho em cima da mesa da cozinha, em cima da mesa de jantar, aí tem que tirar, serve o almoço, põe a mesa, tira a mesa, põe o notebook, tira o notebook, enfim, é aquela confusão. Vamos lá, vou dar uma dica para vocês adaptarem o ambiente de vocês de maneira muito mais funcional e organizada. Só para você ter uma ideia, aqui o espaço físico total, do home até a sala de jantar, um espaço único, integrado, ele tem 28 metros quadrados. Então como que funciona para vocês se inspirarem em casa? Aqui está a sala de jantar, uma mesa retangular com oito lugares, tem um balcão com móvel de apoio, enfim, logo aqui desse lado, virei aqui na minha cadeira giratória, que é a cadeira da sala de jantar, tem um aparador nas costas do sofá, que aqui já tem o home, o estofado reclinável retrátil e o painel da sala de TV. Isso daqui, gente, é um aparador, tá? É um móvel que ele é utilizado para a sala de jantar, mas aqui que ele foi adaptado para servir como mesa de apoio, para uma escrivaninha, ó. Aqui é a poltrona giratória para facilitar a movimentação, ela é tanto da sala de jantar quanto aqui da minha nova mesa de trabalho. E aqui, gente, nós colocamos objetos que são objetos decorativos, mas que a gente deu uma outra função para eles. Por exemplo, esses dois vasos de murano, maravilhosos. Aqui eu coloquei caneta, lápis, tesoura, lápis de cor, enfim. Esse outro objeto decorativo aqui, ele é um objeto, ele é um porta-vela, que você pode também colocar decoração na mesa de centro, enfim. Eu já coloquei aqui, ó, clips, borracha, já usei para colocar coisas, né, que vão me servir de apoio para trabalhar. Um notebook, um verdinho, que é sempre bacana a gente ter em casa, justamente para renovar as energias. Aqui é uma renda portuguesa, que é uma dica bacana, que ela é boa para quem está dentro de casa, ela não precisa de muito sol, ela gosta de sombra e uma caixinha. Beleza. Estou aqui fazendo, né, meu trabalho tranquilo. Aqui eu tenho gavetas com um móvel de apoio. Então aqui eu deixo o material, né, que eu uso sempre, de uso corriqueiro, para facilitar, para eu pegar. Ah, beleza, chegou visita. Gente, pego aqui, às vezes, ó, se você quiser, pego o material de trabalho, coloco a bagunça aqui dentro. A gaveta, ela é fundamental para você se organizar melhor. Deixo o murano, coloco um verdinho, coloco uma orquídea, vai virar um objeto decorativo novamente. Vai ter essas duas funções. Fechou, aí deu seis horas, apesar que muita gente está atrapalhando até depois das seis no home office, né? Mas, enfim, acabou o seu horário de trabalhar, vamos fazer as coisas de casa? Guardo o notebook. Ó, aqui cabe certinho. Guardo o material de trabalho, beleza, vamos cuidar da família. Dia seguinte, a mesma coisa. Gente, o mais bacana disso tudo é que isso é um aparador. Isso é uma poltrona de sala de jantar, de sala de estar. Eles foram adaptados de maneira funcional e de maneira bonita, porque está tudo harmônico, está tudo muito bonito, para você fazer a sua mesa de trabalho e seu ambiente de trabalho em casa. Essa foi apenas uma sugestão. Um tipo de aparador, aqui tem um tipo de poltrona, temos outros tipos de poltronas também, o ideal é que realmente seja uma giratória, mas a gente tem com braço, sem braço, num tecido mais claro, mais escuro. Enfim, outras medidas, outras cores, outros acabamentos. Vou fazer um convite para vocês nos adicionarem no WhatsApp da loja, que é o 16992075219, ou então chamar algum dos nossos consultores no Instagram, no Facebook ou até mesmo no WhatsApp deles. O Conrado, a Rose e a Miriam estão totalmente disponíveis para te ajudar, para te auxiliar a deixar esse ambiente mais funcional e aconchegante. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.